Hum, 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 hum. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo. É como se fosse meu corpo Sinto uma dor infinita Das ruas de Porto Alegre Onde jamais passarei Onde jamais passarei Há tanta esquina esquisita Tanta nuances de paredes Há tanta moça bonita Nas ruas que não andei E há uma esquina encantada Que nem sonhos sonhei Quando eu for um dia desses Poeira de folha levada No vento da madrugada Serei um pouco do nada Invisível, delicioso Que faz com teu ar Pareça mais um olhar Suave mistério amoroso Cidade do meu andar Deste já tão longo andar E talvez do meu repouso Bem, a música hoje No Estação Cultura Fica por conta de Cláudio Veracruz Com quase 50 anos de carreira Cláudio está lançando hoje Seu primeiro CD autoral Chamado Vagalume O disco traz músicas De diferentes épocas Cláudio, agora você começou Com uma adaptação Uma composição A partir do poema Do Marcantana O Mapa Feito em 83 83 Está no Paralelo 30 Na segunda edição No CD Paulinho Vamos lá Cláudio Tu estás nesse ambiente da música Desde a década de 60 Som 4 Liverpool Marcos da década de 60 Depois, na década de 70 O marco do Paralelo 30 Que é um divisor de águas Na música Urbana Gaúcha E depois Esse tempo todo Tu estavas Na noite de Porto Alegre Cantando e mostrando Músicas tuas E mostrando outros trabalhos Como é que é Atravessar esse tempo todo Sem ter a vontade De fazer o que tu fizeste agora Lançar um disco Olha Esquecemos o Saudade Instantânea Ah, também, né? E o Bicho da Seda Vem nos anos 70 Olha Realmente A noite sempre me fascinou Lir a respeito Daqueles músicos da noite Do jazz Que era aquela Aquela coisa De ficar trocando figurinha Com muitos músicos Durante a noite E isso me fez Organizar um repertório E partir pra essa Empreitada, né? Da noite Dos pubs E fiz com muito prazer isso E durante essa época Desenvolvi um instrumento também Chamado violorquestra Que me acompanhava Que é esse aqui Que é uma mistura De contrabaixo Com violão Que permite Coisas mais Digamos assim Como se fosse um piano, né? Sim Mas a vontade realmente De fazer um trabalho autoral Vem há muito tempo Em 2010 surgiu Uma oportunidade Conversando com amigos De fazer um Preencher um edital Para Para o Fundo ProArte Que dois anos depois Veio a ser aprovado Que financiou o disco Tudo Até está aqui o CD Mas Cláudio Vamos com mais uma canção? Vamos Pode ser agora? Vamos lá Abrir o som Sai, procura Vai de aventura Solta, amarra A parte não segura Grita, goza Chora Nem te jura Deixa ser teu ser Nessa loucura Até que a luz clareia A rua escura Que atravessa Tua cabeça E nessa Vai que é bom Que é bom A beça Se perder Pode ser um bom começo Pra encontrar Pra encontrar motivo Pra encontrar motivo Uma saída Pra encontrar resposta Que esta vida Não tem, não tem Mas vai procurar A fonte que esta sede Vai matar A fome que este som Não vingou Na nossa geração Da Coca-Cola E rock'n'roll E rock'n'roll Afinal Você vai ver Que é melhor Se arrepender Do que um dia Você fez Do que daquilo Que não fez Afinal Você vai ver Só se vive Uma vez Nunca deixe Pra depois Nem sempre um Mais um São dois Sai, procura Vai de aventura Solta, amarra Parte, não segura Grita, goza Chora Mente, jura Deixa ser teu Sego nessa loucura Até que a luz Clareia A rua escura Que atravessa Tua cabeça E nessa Vai que é bom Que é bom Que é bom A beça Se perder Pode ser um bom começo Pra encontrar motivo Uma saída Pra encontrar Resposta Que esta vida Não tem, não tem Mas vai procurar A fonte Que esta sede Vai matar O sono Que este sonho Não vingou Na nossa geração Da Coca-Cola E Rock'n'Roll Da nossa geração Da Coca-Cola E Rock'n'Roll Paulo Cláudio Essa foi uma parceria tua Com o Paulo Bufara Paulo Bufara Essa música estava dedicada E a Elisa ia gravar No ano em que Infelizmente faleceu Cláudio O disco tem diversos parceiros Bebeto Alves Rubens Penz Hermes Aquino Sérgio Napp Paulo Bufara São composições recentes Ou vem desse período todo De 50 anos de carreira É uma mescla A mescla tem coisas Que já tem seus 20 e poucos anos Tem coisas da década de 70 Como de manhã Onde Vai Você O Vampiro é de 80 E as outras canções São mais recentes Com Luiz Mauro Viana Com Rubens Penz Parceiros Sérgio Napp E parceiros que eu vim A conhecer mais tarde Tem contato com eles Como é que vai ser o show Hoje lá no Centro Cultural Érico Veríssimo A partir das 7h30 da noite Ah, vai ser Móla Bará Tu vai estar com quem? Nós estaremos Bem acompanhados Pelos teclados do Nil A percussão do Edinho Espíndola Um show Piano Fender Teclados, né? Viola orquestra E percussão Serão mais ou menos 7, 8 músicas do CD E as outras inéditas também Porque a gente tem vontade De mostrar tudo, né? Cláudio E daqui pra frente Tudo vai ter que ser diferente Tomara que seja diferente Que apareçam mais Projetos culturais Que é uma coisa Que eu adoraria fazer E a noite também Continuar tocando Tudo bem E quem quiser encontrar o CD O CD vai estar à venda onde também? O CD estará à venda No local show E breve, breve Desenvolveremos um site Isso me pegou Pelo calcanhar Essa aí Pra poder atender As pessoas Que não tiverem Oportunidade De assistir o show Que legal Bom, o show acontece Hoje às 7h30 da noite No Centro Cultural Érico Veríssimo Na Rua dos Andradas 1223 Paulinho Obrigado pela participação Até quarta-feira que vem Obrigado a vocês Vocês são demais Muito obrigado Bom, e pra encerrar, Cláudio? Bom, a gente vai fazer o Vampiro Que é um estilo infantil Terror É letra do Hermes Aquino E música minha Que bom Obrigadão Eu que agradeço Olhando-me no espelho Na intimidade do lar Eu vi minhas presas crescendo Senti meu sangue gelar A meia-noite bateu Friminho de medo total Satã me deu suas ordens Uma capa e um punhão E pelas ruas escuras Procuro uma fada Que queira me amar E nas suas vidas tampuras O sangue delicioso Eu vou sugar E quando o dia Vem amanhecendo Eu volto Correndo Me lambendo Pro caixão Vou descansar E pelas ruas escuras Procuro uma fada Que queira me amar E nas suas vidas tampuras O sangue dele